Os negros! Eu achei engraçado que ela pega só negros no final. É claro, se eu tô cansada pra cacete, vou me desgastar com a vinheta. Sobrevivemos, né? Sobrevivemos, mas que dia, né? É muito satisfatório quando você sai de um dia de ensaio com espetáculos, com satisfação, com coisa boa, com coisa bonita. Nossa, espetacular, espetacular. Estamos molhadinhos, húmedos, húmedos. Não fez o nome, porque teve chuva... Eu não, não é porque eu cheguei mais tarde. Mas eu peguei um alagamento. É que ele tá achando que tem credencial pra chegar em cima da hora. Ele tá achando. Mas assim, incrivelmente, na hora do... A gente tá esquenta na mangueira, com a chuva, veio aquela cessada. E foi assim até o fim. Então, realmente, Xangô, o Xangô só falou, querida, segura a chuva. Eu tô te chamando pra você não botar chuva. Não tô te chamando pra você fazer chuva, tempestade, não. Tô te chamando pra te dar um palco. Não. Dente cheio até a última escola, que foi a Imperatriz. Que bom. Foi incrível, mas hoje a gente tá aqui, nesse momento no caso, a gente tá aqui pra falar de Mangueira, que abriu, o último dia de ensaios. Mangueira que, na minha opinião, foi muito beneficiada, né? A pé do sol. É, danada, danada. Porque é um dia com som, é um dia com as possíveis, né? Exatamente. A atual campeã, vice-campeã. É pra contextualizar, ensaiar com o carro de feijão, né? Com o caminhãozinho de som, mas por conta, né, da questão climática, né, da chuva e tal. Então, ela foi remanejada pra ensaiar com as campeãs, né? Porque a campeã e a vice foi beneficiada por questão do som. E é aquilo que a gente falou no último vídeo, né? Como muda o astral, como muda a percepção, o que tem o som, né? O respeito, né? A agremiação. E vamos começar com a anel. Sim, antes... Isso. Gente, a gente merece tanto, gente. Aquece o nosso coraçãozinho, por favor, gente. Faz até hidratação no meu cabelo, porque o bicho pegou chuva hoje com força e secou assim a anel. Isso é maravilhoso. Exatamente. Comenta, compartilha o nosso conteúdo. Seja apoiador no canal. É muito importante. Sim. Seja apoiador. Precisamos. Precisamos. Dessa moral. Precisamos. Tá sendo muito difícil. Enfim, obrigado aos nossos 21 apoiadores, né? Tem dois inadimplentes, mas a gente é grato, né? Porque a gente também tem inadimplente de conteúdo. Exatamente. Não vou nem falar nada. Não vou nem falar nada. Mas gratidão. É sempre incrível quando alguém se dispõe a nos ajudar, a nos apoiar, tá? Obrigada. Vamos, então, falar de comissão de frente. Vamos. Estreando, finalmente, o Lucas Maciel com a Karina Dias. Uma estreia tardia, mas tarde do que não. Exatamente. Então, tem algumas observações. Óbvio que é um grande avanço comparado ao ano passado. Que a Mangueira não teve a soltura uma comissão diferente. Nem senta a mesma mesa. É. Nem senta a mesma. Não tem nem comparação. Nada. Gosto desse malandreado, né? Nessa coisa mais gafieira, né? Muito interessante. Só acho que, esteticamente, não teve muito cuidado. Não gostei muito. Achei meio bagunçada a chegada, a entrada da comissão. Acho meio bagunçada, às vezes, o desenvolver da comissão. Mas, acredito também que não seja oficial. Então, acho que foi mais uma coisinha ali ensaiada para entregar alguma coisa para o público. Também acho que aqueles quadrados que ficam atrapalhando até a evolução da comissão para, no final, só abrir o nome da alceone, achei meio nada a ver. Essa questão do bagunçada, eu acho que também tem muito a ver aos meus olhos. Porque é um número expressivo de bailarinos que deu a entender que vai haver ali uma tropa de leão até pelo número das pessoas, né? Então, assim, não, porque todos, simultaneamente, a vista do público, isso não vai acontecer. Não. Então, deu a entender que realmente vai acontecer ali uma tropa, todos participaram, porque não tem nenhum truque ali. Enfim, mas a questão daquelas caixas também não pegou muito. Foi mais ali para fazer uma brincadeira, para brindar o público, para ter uma interação. Mas, claro, faltou ali um capricho, faltou ali algo mais rebuscado. Mas, se tratando de mangueira, o povo já está acostumado. O cano é exatamente essa escola que tem esse apreço, né? Por essa estética impecável que geral não sai o técnico. Exatamente. Então, a gente já sabe como é que é ver esse comportamento. E aí, vem os meus queridos, né? Cíntia e Matheus Oliveira, que... Ah, gente, a Cíntia me emociona muito, né? Então, é muito difícil falar de Cíntia. O que eu posso dizer é que... Cíntia, você está doida, mulher. Você está doida. Porque eu vi os pés dela. Eu ainda não mandei mensagem para eu perguntar, para confirmar. Mas, enquanto ela rodava, eu sentia o pé dela deslizando, assim. Porque a pista ainda estava molhada. E ela estava com saltinho. O saltinho, não estava de botinha, não estava de saltinho. Era muito doido. E aí, às vezes, eu sentia que ela estava uma controlada. Porque, né? Chamas com ricadinho, ponta do saltinho muito fina. Não dá para fazer muita graça, não, né? E não dá para quebrar a pedra ou você manda para o desfile. Deus, que menino! Ele não falou nem de novo. Falou? Eu, hein? Então, assim... Ela se conteve e, mesmo se contendo, assim, tinha um espetáculo, um escândalo incrível. E o Matheus Oliveira, eu sempre acho que ele está sempre portejando, de fato, a Porta Bandeira. Ele sempre está acompanhando a sua Porta Bandeira. Esse respeito enorme que ele tem pela Porta Bandeira é impressionante. Acho que a Celeste mudou, sim, algumas coisas. Eu sinto mais postura. Não que a Cynthia não tenha, né? Ela sempre teve. Mas, sei lá... Eu senti uns traços diferentes, né? A Cynthia que... Eu acompanhei ela desde a época da Porta da Pedra. Ela sabe disso. E eu senti algumas coisas diferentes. Eu gostei que ela mesclou ali com as características dela. O furacão. Fez o furacão que a gente gosta. E mesmo com a bandeira pesada, molhada, ela ousou em muitos momentos. Então, assim... Vendo as circunstâncias, eu vejo que esse casal pode ser a grande surpresa dessa pocairinha num chão seco, né? Que a gente também não sabe. Então, tomara que seja. Em relação à Cynthia, eu acho que ali uma adequação é muito o que o Julio está pedindo, né? Porque quando você vê uma porta-bandeira com esse ímpeto, com essa força, e você vê o Julio canetar essa porta-bandeira porque ela tem um excesso, uma volúpia, porque ela roda muito, né? É muito surreal, gente. Eu vou sempre bater na tecla, que eu acho que tem que ser um dos nossos estar no júri, tem que ser uma porta-bandeira, tem que ser alguém para fazer esse tipo de análise. E eu lanço aqui logo a brava, sabe? Se Maria Helena hoje fosse porta-bandeira, seria caretadíssima, porque a gente tem um júri hoje que eu vou falar. O que eles querem, então, dos profissionais, sabe? Isso me deixa, assim, muito... De repente eles querem pix. Cara, porque assim, o que esse povo quer, sabe? E aí entra naquela discussão que a gente teve em relação ao vídeo da Jujuka falando da Lucinha. A briga não tem que ser por estilo. A briga tem que ser pela questão do que esse júri está querendo do profissional. Estilo todo mundo tem, todo mundo tem um perfil. A questão é que a gente não pode rasgar a essência de uma porta-bandeira porque o júri acha que ela tem que ser uma bailarina. E não é assim, cara. Não é. Não é assim. Não pode ser assim. Ao mesmo tempo que eu entendo que eles se seguraram hoje, eles estão até mais devagar, né? Estão numa rotação menor em relação ao ano passado. Isso é muito visível. E já esperava isso porque eu já tinha acompanhado eles na cidade boa. Fico feliz pela questão da Celeste de ser uma profissional muito gabaritada que acompanha o casal. Gabaritadíssima. Sim. Fico feliz com a questão deles entenderem que é o campeonato que tem que ser assim. E eu mesmo tempo fico triste porque eu acho que é por dar um profissional. Sim. Mas assim, eu fico com a resposta do público. De você olhar para a arquivancada e ver o Mangueira chorando emocionando pacífico. Isso para mim é o maior prêmio como espectador. É... Outro prêmio, né? Que a Mangueira nos deu. Gente, a bateria. Eu assim, eu posso dizer para vocês, eu vou falar isso nos três vídeos dessas falas de hoje. Eu acho que o dia de hoje, esse dia de ensaio, vai sair os prováveis estandartes de ouro. Vai sair muitos estandartes de ouro desses dias. Eu acho que a bateria da Mangueira foi a melhor bateria que passou em criatividade, em evolução, em proposta de referência dentro do enredo. Porque é engraçado, né? A gente quer que a bateria toque somente o samba, mas é muito interessante quando ela também faz referência ao enredo. E a Mangueira, ela está criando o Taranta e o Rodrigo, eles estão criando essa identidade de criar referência para o enredo. Ano passado, teve toque do lodum, teve bastante axé, né? O esquenta foi... Com isso, mas a bateria em si, ela teve muitas referências a ritmos baianos. E eu acho que isso é muito interessante, de fato, né? Você ser enquadrado naquele ambiente, ser contextualizado. E eles fizeram isso hoje. Acho genial, assim, a referência a ter a roda de samba, né? A levar essa coisa de cacique que Alcione participou em alguns momentos, em muitos momentos. Essa expansão de Alcione em lidar com outros artistas. Eu acho que o fato da bateria criar essa roda de samba, de ser só com a robô, de ser... E fora a questão regional mesmo, né? Do Mariel. Sim, sim. O que Alcione ouvia quando criança, que foi referência para um ponto artista, né? Sim, sim. Mas é muito interessante porque quando você escuta, você, de fato, se sente numa roda de samba, né? Porque ela tira todo o peso da bateria para criar aquela coisa meio pagodinha, meio sanguinha, meio... E é pesado. É. É muito gostoso isso. É. É muito interessante. E não somente fazer isso, mas também fazer a movimentação durante todo o samba. Sim. De um desenho de chucar impressionante. Fiala. É. Um desenho de tamborim que a gente nem precisa fomentar, né? Porque... E o surdo da mangueira, né, gente? Porque se chamava surdo 1 não era à toa. É... Como esse surdo, ele faz presença, ele faz diferença na bateria da mangueira. Como falei que é uma questão de peso, né? É pressão mesmo, né? Justamente porque não tem aquela resposta. O surdo de primeiro faz muita presença. Mas ainda assim, houve essa leveza que você tá falando em relação a ritmos maranhenses, a roda de samba também. É... É... Vai muito de forma cronológica do que o samba conta, né? Da infância da Sione até chegar ao Sione, artista que a gente conhece. É... Pra ter da mangueira que tá com o andamento mais devagar em relação ao passado. É... Bem diferente. Isso aí tá nítido. Porque o samba da dona passada era um foguete, né? Não adiantava ir com cordinha. Então assim, tinha que ter, né, aquele que foi na explosão mesmo nesse ano, não. Né? A direção musical optou pelo mesmo mandamento mais cadenciado. Mas ao mesmo tempo conseguiu esse equilíbrio entre a cadência, a pressão desse surdo e a leveza desses íntimos que faz que o público reconheça o que tá acontecendo, essas referências. A bateria realmente, parabéns, Mestre Taranta, Rodrigo e diretores. A harmonia, porque aí a gente automaticamente já se liga na harmonia. E é muito interessante como a bateria, ela tem uma função muito interessante, porque ela de fato, eu percebo que toda vez que ela faz essas movimentações, ela puxa o público pra ela de novo, né? E teve a parábola também. Sim. Uma passada inteira de samba. Sim, essa parte do Ei Bumba Meu Boi tá sendo um grande momento, né? Por estar adorando esse trecho. E eu também acredito a bateria, porque ela também entra na onda do Bumba Meu Boi. E é muito interessante, gente. Foi um espetáculo. Eu acho que é muito interessante quando a escola, ela pega o máximo dos seus quesitos, sabe? E a gente viu isso também, o máximo do quesito da porta-bandeira, diante das circunstâncias, mais uma vez repito, o máximo da bateria, não é que, ah, eu vou me segurar só no samba, eu vou me segurar só na bateria, eu vou me segurar só na condição diferente. Existe o empenho máximo de todos os quesitos. E isso traz, de fato, um grande espetáculo pra quem tá assistindo. Porque foi um grande espetáculo mesmo. A Mangueira mostrou força, assim, e muitas credenciais pra, de fato, criar um bom resultado no auxílio oficial. O samba teve um rendimento bem bacana. Parabéns pro seu carro de som, que levou muito bem. Marquinhos, Dolores, todo o apoio, todos os cantores. Um samba que, assim, teve a crítica, entendo todas elas, acho todas muito pertinentes. Mas, assim, um samba que teve um rendimento muito bom. A escola cantou, aquilo acaba respondendo. Um samba que a gente, até pra pensar em questão de cortejo, eu acho que vai contar uma história muito bem contada no sentido que as pessoas vão estar livre nas imagens. Assim, é aquela coisa do espetáculo, né? Poxa, não tô entendendo isso, mas quando a escola passar, vai casar a imagem com o som. Isso é muito importante. Mas teve um rendimento, assim, diria até surpreendente. Sim. Pra mim, é surpreendente. E aí a gente vai falar, mais uma vez, de tudo, do mesmo erro que está acontecendo da maioria das escolas. Esse mistério, né? Esse mistério do pré-carnaval. É, gente, porque assim, a bateria entra numa república e a escola sai uma louca, uma maratória. A gente não tá entendendo isso porque, assim, ah, no dia vai ter o carro elevado. Sim, sabemos. Ah, mas no dia a escola pode estar maior. Sim, sabemos. A gente não tá entendendo o que tá acontecendo porque, gente, a referência para quem tá vendo o ensaio técnico é muito do que aconteceu no ano anterior. Então, é inevitável a gente comparar. A gente compara quem tá ali na pista uma escola depois da outra. E a gente também lembra de quem faz a cobertura, do público que tá muito acostumado a ver os ensaios. E por uma mudança drástica e pra pior, é um desespero pra preencher espaço que não é necessário. Não, é só mogueira que isso tem que falar. Não, né? As doze escolas fizeram isso. É, eu vou fazer a posição que não foram as doze. A Dona de Rio fez isso muito bem. A Posto fez... Mas, assim, é majoritário. É majoritário, gente. Se não for... Foram as doze, foram dez. É muita coisa. É muita coisa. Muita coisa. Liesa, quesito, desempate. Eu vou gostar. É isso, ok? Estaremos vendo RJ no ano do almoço. A bolinha ali, ó. Daquele pouco vai rolar. E a Marina agora vai falar. Isso é uma revolução. Ó. Porque, gente, tá muito cagado. Porque a bateria entra... Some. E detalhe, hein? Esse eu vou também repetir meus três vídeos. Mangueira foi pequena. Sim. Mas uma vez comparado ao ano passado. Metade. Eu acho que ela levou metade do que ela levou ao passado. É. E não acho que também seja uma questão de chuva, das pessoas terem desistido de... Não. Muito melhor. Não. A gente sabe ali... E a Mangueira leva. No ano passado, que teve aquela tempestade, ventania, que a gente sofreu pra cacete. Poupou pista de ponta a ponta. Exatamente. A gente fez uma curva ali com a entrada. Não. Não é. A Mangueira leva. A questão foi que, eu acho que, realmente, a finalidade dela... A gente até fez algumas observações aqui, pra que ela realmente levasse menos. Porque, no desfile oficial, ela teve que correr pra cumprir o tempo. Justamente. Porque a Boniza tá achando que... Gente, tá aí o vídeo da ONG, de vocês procurarem uma das duas vezes de três. A Boniza tá achando que tinha uma hora e minha pra desfilar. Tava naquela malemolência, naquele garagem... É bonito ver a comunidade em peso ali. Falar muito devagar. Falar muito devagar. Muito devagar. E, no final, uma correria. E, atenção, a Coroa de Mangueira. Só uma coisa aqui pra vocês. Então, quando a gente tá no desfile, no ensaio técnico... É óbvio. Carnaval e alegria. Bolsonaro lá. Mas, gente. Componente de álcool. Você viu alguma menina frisa? Dá aquele tchau. Aquela guerra. Aquela burra. Você tem que parar. Pra ir lá na grade. Pra abraçar fulano. Mas, assim... Ela tá vindo embora. Tinha três mocinhas lá, achando que estavam arrasando. Não, e assim... É complicado isso demais, gente. Porque, cara, 2024. A gente tá cansada de ver isso. Sabe? Um amadorismo. Uma coisa. Aí os harmonistas ficam gritando. Ah, porque a harmonia é grossa. Vai ter que ser. A sócha desse ponto que eu não sou harmonia. Deus que menina. Porque eu achou chato todo mundo. Porque não dá, cara. Não dá. Sabe? A coisa ali correndo. A coisa acontecendo. E as bonitas ali na grade. Parando pra bater um papo. Trocar recita de bolo. Passa um favor, né? Não dá. Mas... Falamos de tudo? Falamos de tudo. Eu acho que o balanço, sempre. Geraldo, que foi um ensaio da mangueira. É... Ela se colocou à prova no sentido de... Colocar um samba que tava meio... Né? Porque o samba tava meio torto. Mas... Eu acho que a questão é nérgica. Eu sempre toco na questão alímpica. Você ensaiar com um som. Com luz. E se colocar à prova no dia das campeãs, né? No dia que tem virador e imperatriz. Acho que a mangueira passou muito bem. Mas... Bate e esbarra nessa questão da evolução. Como todos os esbarraram. Né? Eu acho que foi o grande campanhar de Aquiles. Nesse pré-carnaval. É. Eu acho que... A mangueira, ela se portou com a escola aqui de fato. Ela deseja ganhar, né? Ela tá em busca disso. Não é de um retorno ao G6. Não. Que é o reto que já... O mangueira já queria. Uhum. Mas... É... Acho que tá tudo muito aberto. Pra no dia acontecer surpresas positivas ou negativas. E acho que a gente tem que ficar de olho. A mangueira é uma dessas escolas que a gente tem que ficar de olho. Porque enfim, né gente? No dia são seis escolas. O que antecede influencia. O que passa depois influencia. Não sabemos se vamos ter chuva. Isso também. A sátra tá muito ruim musicalmente falando. Então a gente não sabe qual sátra que pode crescer. A gente não sabe se a Tuiuti pode ser avassalador. Como a gente não sabe também se a Vila Isabel anteriormente... De pista a Vila vai deixar. Pode flupar ou deixar uma pista quente. Exatamente. Então isso tudo muda muito o jogo. Mas ela se importou ali e mostrou que... Certo. Não. Eu tô aqui e eu quero ganhar. É. E até as mudanças que ela fez nesse carnaval, né? Colocando na Celeste ali com essa biografa do casal. Trazendo o Lucas que já era uma contemplação que já era... Deveria acontecer no ano passado. Exatamente. Assim, ela mudou coisas... Ela mudou situações ali que é onde ela acha que... Ela acha não. Ela tem certeza onde ela foi prejudicada. E justamente penalizada. Não tem nada de injustiça não. Ela foi muito comum bem julgado. Então assim, ela mexeu os pauzinhos pra tentar uma convocação melhor. Como falei. O Enredo que manda esse quebra. O Enredo está feliz. Está satisfeito. Tiveu a presença de Alcione, inclusive, hoje. Não no cortejo em si, mas ela passou ali pela pista. O relacionado. Óbvio. Mas ela tá aí, cara. Tá na briga. Tem as credenciais dela. E aquele carnaval que ninguém pode dar mole pra ninguém. É. Exatamente. Tem quem pode dar mole pra ninguém que ela gosta meio confusa aí. É isso, né? É isso, gente. Beijo. Seja apoiador. Deixa o like. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.